Olá, meu nome é Julio Mafoco Cardoso, eu sou autora do trabalho intitulado A Flexibilização da Soberania e a Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Bem, o conceito clássico de soberania, que seria o poder absoluto e limitado do Estado, não é mais prevalecido por diversos fatores. Na atualidade, existe uma flexibilização da soberania em razão de aspectos tanto internos quanto externos. Este trabalho estuda a flexibilização partindo da perspectiva da proteção internacional dos direitos humanos, principalmente envolvendo a pandemia da Covid-19. O trabalho tem como objetivo analisar a soberania do Estado a partir da proteção internacional dos direitos humanos, tendo ênfase no direito à saúde e no bem-estar das pessoas, tendo em vista que esses aspectos são primordiais para a dignidade humana, independente de fronteiras territoriais. A metodologia aqui se aplica como básica de abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando procedimentos bibliográficos, documentais e com levantamento com filtro específico na situação em que os Estados se encontram ao emblema da soberania com a proteção do direito à saúde, principalmente. Essa pesquisa ainda se encontra em andamento, entretanto, os resultados parciais mostram que existe uma ideia de cooperação internacional por parte dos Estados, em prol das finalidades em comum e o entendimento de que a participação na comunidade internacional, principalmente em matéria de direitos humanos, é um ato de soberania por excelência. Conclui-se, então, que a perspectiva e a responsabilidade social, principalmente no estado de emergência que a Covid-19 trouxe, traz valer aos pactos anteriormente assinados, como é o caso do ACNUDH, e vinculados ao Regulamento Sanitário Internacional, criado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Essa cooperação traz à tona um estado não isolado e se integrado na comunidade internacional. Bem, eu finalizo minha apresentação por aqui e eu desejo a todos um excelente congresso.